Quero que se lembrem, se algum dia estiverem em perigo, rapidez de movimento é muito importante. Com licença, Nath, tem visita. Don? Don! Bom te ver. Bom te ver também. Pessoal, temos uma visita hoje. O grande campeão de kickboxing, Don, o Dragão Vermelho. Todos se levantem agora, vamos em posição. Em posição. Dragão Vermelho, é um prazer tê-lo a todos. Bom te ver, Don. Muito bem, sentem-se. Johnson, levante. Stan, levante. Johnson, quero que fique atento. É só uma demonstração, mas ele é seu adversário. Prontos? Comprimento. Em suas posições. Agora! Devagar, rapaz. Mestre, quero bater um papo com ele. Você é bom. Essa sua técnica fará você ganhar muito dinheiro. Você parece confiante. Lutem! O mestre veio me dizer que eu precisava ser mais confiante. Bom, parece que eu consegui isso. É, eu vi. Mas o seu adversário era fácil. Como assim? A arte marcial é mais do que ter técnicas. É ser responsável pelo seu adversário. Do que você está falando? Você passou a sua vida inteira batendo nos caras. Não, não batia. Era kickboxing. Era só um esporte. Sempre respeitei meus adversários. Você é bom. E algum dia poderá até ser campeão. Mas lembre-se. A sua responsabilidade será muito grande. E aí